Salve galera, Bodão aqui na área! Vamos trazer pra vocês hoje mais um episódio aí de Super Mario 64 Uma rota das 120 estrelas Então vem com a gente! Se inscreve no nosso canal aí embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se Basta o sininho pra receber todas as notificações E se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixa o joinha Espalha aí a palavra do Bodão Dá uma compartilhada no vídeo Manda pros grupos de retro game E manda pra galera que gosta de Mario 64 E vem com a gente fazer parte da família do Bodão Antes da gente começar Vamos dar só aquela pequena palavrinha sobre o nosso patrocinador A Prisma Games Fazendo os cartuchinhos aí Repro Games de qualidade inacreditável Cartucho aí, feito muitos deles em acrílico Transparente Com LED de alto brilho Pra quando você colocar o seu cartuchinho no Super Nintendo Ele brilhar no escuro, meu irmão As placas da Prisma Games são feitas Material de excelente qualidade O Vini tava falando pra mim Que tem uns cartuchos aí Que você pode comprar no paralelo Ou compra aí na China Muitas vezes o bagulho é uma bomba nuclear Negócio explode no seu Super Nintendo Aqui não Aqui é material de altíssima qualidade O Vini faz aí um trabalho impecável E além disso, ali na nossa descrição Tem o canal do Vini Que ele faz todas as explicações De como faz De como faz, por que faz Sabe? O trabalho do cara é maravilhoso, gente O maluco faz coletâneas aí, ó De Final Fight, Mortal Kombat, Donkey Kong Bomberman Magical Quest Todas elas Coisa linda Coisa fina Você vai gastar sua grana O preço é bom E você vai ficar feliz Com a qualidade que a sua coleção De fitinhas repro aí De Super Nintendo Merece Beleza? Então, muito obrigado aí, Vini Por toda a força Por toda a ajuda aí Por todo o patrocínio Chegando aqui no nosso canal Muito obrigado mesmo E vou lá dar uma força Lá no canal do Vini E ver as explicações dele lá Os motivos, tudo O canal do cara é bem bacana Ele explica o negócio Certinho, certinho Beleza? E fica ligado também Que o Vini Se você quiser uma coletânea especial Ou um jogo especial Você fala lá com ele Lá tem as redes sociais dele Aí no próprio canal Mas também tem aí Na nossa descrição Você consegue ver com ele Ele faz aí pra você Sobre medida Beleza? Então, bora! Roda a vinheta! Vou contar pra vocês Um caos E quando vocês estão ligados Que quando toca essa música Que deu ruim, né? Enfim Tava eu Nos últimos dias de férias Falei Vou gravar o episódio Do Mario 64 Porque eu vou falar A verdade pra vocês, tá? Quando eu salvei Mario 64 Pela primeira vez Primeira e única, né? Eu só vei uma vez Só na minha vida Mario 64 Eu fiz aí coisa De umas 84 estrelas, tá? E ó, vou te falar Já tava difícil, viu? Mas agora Meu irmão Pensando que eu vou ter Que fazer 120 estrelas O bagulho tá Impossível Fora que assim, né? O setup que eu uso Pra gravar aqui É coisa digna Do MacGyver, cara É uma gambiarra Do caramba Tudo pra, tipo Tentar fazer a melhor gravação Com menor lag Pra eu poder trazer Mais coisas pra vocês Sabe? Tem mais vídeo aí Pra vir gravar E aí, o que aconteceu? Eu gravei A gameplay de Mario 64 Pegando 5 estrelinhas Que é as que a gente Vai pegar hoje Então vocês já sabem O que aconteceu, né? Que são duas lá no Na tela do submarino Do Bowser E mais três Na tela da neve Lá no começo Aquela tela que me deu Tanto trabalho Deixa eu no card Pra vocês verem O resgate do Bebê pinguim Só que o que aconteceu, galera? É claro que ia dar ruim, né? E aí Não gravou A minha gameplay Eu fiquei aqui Uma hora Uma fucking hora E não gravou Nada Absolutamente Nada E aí o pior é assim Vocês vão pensar Pô, Bodão Mas você tem feito Você tem copiado O seu save Então dá pra você voltar No save anterior E jogar É pra gente ver, né? Não Por quê? Porque eu gravei Dois episódios seguidos Parabéns Palmas pra mim Eu sou um gênio Eu sou um gênio Eu sou uma anta Mas enfim Ainda mais visto Que o Mario 64 Tem quatro slots Pra você salvar, né? Não precisaria Ficar salvando só em um Agora que me caiu Essa ficha Então o que a gente vai fazer É rejogar Essas estrelinhas Então elas vão sair Azuis Mas vamos nessa, né? Não vou esmorecer Não vou Ficar triste Não vou ficar Abalado Eu vou sim Mano, foi uma hora De gravação Jogada no lixo Mas vamos lá, vai O barulhinho é gostoso Vai Você não é gostoso, Mario Ué? Oxi O que que tá acontecendo Que ele tá girando ali? Eu, hein? Bagulho do capiroto, mano Ó Ele não fica assim não Eu não tô apertando nada, ó Aqui, ó Vai entender esse Mario, mano Só falta Não É o jogo que tá Capirotado mesmo Então Vamos lá pegar as estrelinhas Eu descobri algumas Vai, Mario Puta, esse controle vai morrer, mano Só falta esse controle morrer Enfim É... Vamos lá pra baixo Eu descobri algumas coisas, tá? Do que que tá De, tipo O que que tá acontecendo Com o meu controle E, tipo Coisas de filmagem Então A tendência é sempre A coisa melhorar Mas de vez em quando Acontece esses imprevistinhos Então, beleza Vamos começar Com aquela estrela Dos Polydance Que é Essa daqui Polyjump For Head For Eight Coins No caso, né? Pelo menos a música é boa, né, mano? Mario 64 É um desafio pra mim, mano Porque É um jogo que eu gosto Mas eu joguei pouco Diferente de um camarada meu aí Que também faz vídeo pro YouTube Eu não vou lembrar seu nome agora, amigo Sinto muito Acho que é Janderson Silva Se eu não tô engrado Porque ele tem até um canal, tá? Acertou Miserável Muito legal o canal dele Também joga jogos repro Repro Retro É Deixa aí o Um cardzinho dele aí Do último vídeo dele Tá fazendo Atualmente Uma série de Metroid É Zero Mission E Castlevania No Sorrow Conteúdo que também vai ter aqui no canal Mas enfim É Eu esqueci porque que eu falei do cara, mano Meu Deus Alzheimer é uma coisa assim, né? A hora que eu lembrar eu Por que que eu citei o Janderson? Aqui Ah, lembrei Porque ele tava falando que ele teve alguns problemas Quando ele gravou a série de Crash Bandicoot Bandicoot 2 que tem lá no canal dele E aí ele tava me falando que ele passou Ah, meu pai Pô, Mario Obrigado, hein Que ele passou um veneno do caramba Pra pegar, tipo Todos os cristais Que ele fez a mesma proposta aqui do Mario 64, tá ligado? Pegar tudo E aí eu fiquei pensando Nossa, se eu tivesse feito com Crash Bandicoot 2 Teria sido bem mais fácil Porque Eu já fiz 100% do jogo Mas o Mario 64 eu nunca tinha feito, né? Então eu me senti Como que eu posso dizer Consegui ter empatia do nosso camarada aí Que olha Não é moleza, Janderson Não é moleza Bom Eu já peguei duas Três moedinhas vermelhas E agora eu peguei a quarta Aí você fala Pô, Bodão Mas Da última vez que você veio aqui Ficou chorando por causa dessas moedas Não tinha esses Birolo Se movendo na grade Então São coisas da vida, né, meu cara? Por que que acontece? É... O jogo Ele até abre Meu pai amado Aí Ele até abre Pra você Entrar na estrela Na tela Pra poder pegar as moedas Só que Esses polidenses aí Né? Esses Birolo Que a gente usa pra Pra pegar as estrelas Ele só aparece Depois que você Vence o Bowser pela segunda vez Naquele... Naquele Poçozinho Que aparece lá, né? Então, teoricamente Os caras programaram como? Ah... Ih Eu acho que eu tinha que ter pulado ali Ah, o cara faz a primeira tela A água recua Vai aparecer o poçozinho Puta merda Eu não fiz isso Eu achei que era ali pra pular, mano Ô, meu pai Olha essa câmera, mano Pô, Lakito Você... Faz um exímio trabalho, hein, mano Lakito Puta merda, hein Olha Eu não vejo o Mario Cadê o Mario? Olha o Mario aí E agora que a câmera Podia ficar assim, né? Não Ela vai pra trás do Mario Vai entender Quem programou essa câmera, mano Olha isso Eu sempre caio aqui Porque, né? Eu não acho que eu tô tão longe Mas tá bom, né? Vamos lá Aí, ó Olha como eu estou escalando Esta merda, mano Sou um gênio da lâmpada, meu O gênio da lâmpada Você tem três pedidos, meu amo Então E aí acho que os caras pensaram Pô, a água vai recuar ali Vai aparecer um poço ali Um buraco O cara vai ficar na dúvida Do que que é E vai entrar, né, mano? Vai ver qual que é Da fita do poço Só que como a gente tá jogando Uma gameplay aqui Pra pegar tudo Então Eu fui pegar outras coisas Tá ligado? Ah, ele para ali Tá Esse foi meu erro Então o que que eu fiz? Eu não fiz Eu continuei jogando A tela Né E não entrei no poço Se eu tivesse feito isso Eu teria Eu teria vencido o Bowser Né Naquela tela E aí Eu ia chegar aqui Na hora da tela Dos polidenses E ele ia tá aqui Ele ia simplesmente Tá aqui, tá ligado? Mas não E pior É o seguinte É Já teve uma vez Que eu joguei esse game Que foi uma das últimas vezes Que eu descobri isso Só que eu lembrei Na hora Não, eu esqueci Eu falando aqui Mano, mas como é que eu vou dar Esse pulo, tio? Você não vai ter que dar Hum, quase que eu caí Você não vai ter que dar Esse pulo Porque os polidenses Isso aí vai aparecer pra você Tá ligado? Mas qual que é a merda? Eu tam Hum Eu também Tava Com um bagulho na cabeça Que é a série do Mario 664 Do Pai Troll Então Na 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 Série do 664 Puta que Pariu Mario Me ajuda A te ajudar Cara Realmente É uma HackKaiso Então não tem Esse spoiler Jump aí Pô, mano Por que que a câmera Tá virando Tá Anormalmente pior do que geralmente ela tá. Coisa estranha, mano. Vai, Mario. Ó, tá vendo? Ela fica rodando. Tá muito estranho isso aqui hoje. Muito estranho. Ah, Mario! Ah, Mario! Tá muito estranho isso aqui, ó. Ó, eu tô colocando pra frente, pro lado, pro outro. Mas simplesmente mudou aqui a câmera. Pera aí. É, Lakito versus Mario. Ô, caramba. Lakito, stop. Mano, tá muito estranho. Tem alguma coisa errada. Enfim. Vai, Mario. Anda na terra. Na terra, Mario. Isso. Então, Lionel, por se tratar de uma Hakkaizo, realmente, os caras removeram o bagulho. Pra você se ferrar mesmo. Pra você ter que dar os pulos, sabe? E aí eu sempre fico lembrando dessa série. Mas na verdade não. Tem uns birolo aqui pra você fazer isso, sabe? Enfim. Cá estamos, né? Mano, esse jogo tá muito estranho. Esse controle também é fogo. É fogo, né, mano? Pra não falar coisa pior. Ai. Não, 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 não. Mano, que raiva, velho. E é só a primeira estrela. Olha isso. Mano, que raiva, tio. Que raiva. É muito ruim essa câmera, mano. Mas ela se... Em relação ao Mario... Ah, não! Puta que pariu! Vai ser 10 anos pra passar isso aqui porque eu não consigo pular de um birolo pro outro. Não, é sério. É oficial, velho. Eu preciso de outro controle. Eu preciso dar um jeito de comprar um controle original. normal, sabe? E o ruim é que eu simplesmente coloquei essa série. Eu simplesmente coloquei essa série no Nintendo Wii porque eu achei que ia ser melhor. Eu tenho Mario 64. Eu tenho Nintendo 64. Eu tenho Mario 64. Eu podia ter jogado no Mario 64. Sabe? Mas pra evitar input lag eu joguei no Wii, né? Ah, é um videogame mais atual. Eu consigo evitar lag no negócio. Ah, mano. Ah, eu não acredito, mano. Eu fui... Eu fui dar o pulo long jump e ele me deu o falso Z, velho. Eu não aguento mais subir. Tec, 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 tec. Olha lá. Tec, tec, tec. Aí ele cai na água. 90% das vezes que eu pulo ali ele cai na água. Aí eu tenho que subir que nem um retardado com a câmera torta. Olha lá. Agora eu não vou conseguir. Vou cair na água de novo. Meu, quem pensou... Olha. É dois malditos, mano. É duas maldições esse jogo. É a câmera e alguns level designs das fases, mano. O negócio é feito para ser muito preciso, mano. Não é possível. Não é possível. os desafios de plataforma que tem aqui, mano. Eu vou te falar qual que é a real. O desafio de plataforma que tem aqui ele é um desafio de plataforma baseado, por exemplo, em Super Mario World que você aperta o P, lembra? Você aperta o Pzinho lá e aparece os bloquinhos e aí você tem que correr porque ele tem tempo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa. Sabe por que que isso funciona na... no Super Mario World não funciona aqui? Porque isso aqui é a porra de um jogo de 3D, mano. Eu tenho que dar um salto de fé ali, mano. Não tem jeito. Isso aqui é a porcaria de um jogo de 3D. Sabe? O pulo aqui é preciso, milimétrico. Eu tenho que ter uma precisão de um cirurgião cardíaco infantil, mano. Ah, mas você não gosta do jogo? Eu gosto do jogo, cara. Mas é... Irrita tem horas, sabe? Pra que essa chuva de dificuldade toda, mano? Pra que? Aí, ó. Por que que eu não... Por que que eu não... Ele não simplesmente colocou o bagulho de pegar a estrela lá embaixo? Era só eu me jogar na bordinha, tá ligado? Na bordinha onde eu tenho que subir lá no P, certo? Por que que ele não colocou ali, cara? Eu me jogava aqui, desci e pegava. Não? Não, 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 não. Não, você tem que voltar do mesmo jeito que você veio e a estrela tá no meio do caminho. É muito ruim, mano. É ruim demais, cara. Para. E assim, você vai falar pô, mas é só essa fase, né? Não, não, não. Não, vai piorar. Piora. O pior é isso. É que piora. Aqui. Aqui. Uma das que eu já tinha pego. Você entende a minha raiva? É fogo. Bolly Jump for Head Cores. O bom é que a próxima é muito fácil. A próxima realmente é muito, muito fácil. Que é essa aqui, ó. Through the Jet Stream. E aí vem três das piores estrelas que eu já peguei na série inteira, cara. Vem agora. E é claro, eu não joguei ainda a tela do deserto. Eu tava tentando gravar a tela do deserto e realmente a estrela que a gente parou era pra você ficar em cima dos quatro pilares da pirâmide e aí o topo da pirâmide sai, tá ligado? E aí você entra por cima da pirâmide pra ir num local secreto lá e entrar no boss. Só que adivinha? Eu tava gravando e eu fiquei parado nos quatro pilares. Eu peguei as moedas dos quatro pilares e eu ainda dei um estompe nos quatro pilares. E adivinha? Não aconteceu nada. Então esse jogo e aí vocês vão entender por que eu tô falando isso. Esse jogo ele tem dessas, tá ligado? Era muito fácil. Não precisava. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Tem estrela que é absurda de fácil de pegar. Tem estrela que você tem que ter pós-graduação em Harvard, mano, pra entender o que você tem que fazer. Sabe? Não era mais fácil o cara programar o jogo assim? Ah, eu vou pôr uma moedinha especial. E tem uma dessa no deserto que chama... É uma... Dentro da pirâmide que fala que é uma puzzle ou alguma coisa. São moedinhas que o cara programou pra você pegar em ordem específica. Então se você pegar o bagulho numa ordem específica, dá bom. Só isso. Duas estrelinhas! E aí! Alegria! Entendeu? Então era simples. Se o cara pegar a moeda aqui, variável mais um. Se ele pegar a outra lá, variável mais um. Ele só precisava copiar e colar o evento. E aí quando a variável x for igual a quatro, pronto, o evento acontece. Acabou. Independente de onde você estiver. Mas não. O cara não programou assim. Ele programou do jeito mais difícil. E olha, se tem uma tela que eu aprendi a odiar, é essa daqui. A gente vai pegar aqui, essas três aqui que estavam faltando, certo? Frost Slide for 8 Head Coins, Snowman Lost His Head e Wall Kicks Will Work. Tá? Vamos começar pelo teoricamente o que é mais fácil. Que é Wall Jump Works. Que é assim, ó. Você vem aqui, aí tem esse bicho aqui, certo? O que você vai fazer? Poim! E aí você joga tudo pra fora, tudo pra fora, tudo pra fora. O Mario não vai cair, ele vai continuar fazendo poim. Aí tá vendo lá embaixo ali, lá embaixo. Então, é lá que a gente tem que ir. E a gente tem que pousar bem aqui. E eu não consegui pousar. Mas tudo bem. da outra vez eu também não consegui. Então aqui eu faço o que? Olha. Fica quieto lá, Kito. Aqui nós joga aqui, volta e aí dá errado. Aqui. Se naquele dia já tava difícil, hoje que a câmera não tá contribuindo, vai ser impossível, meu parça. Impossível. Beleza. Aqui nós vai, volta. Olha lá. Ele tem... é na birolinha ali pra fazer desse jeito. Na birolinha. Então a vontade às vezes, cara, é você se matar aqui pra quê? Pra tentar fazer o porn de novo. Ai, foi quase. Mas não é tão difícil. Olha, eu vou te falar, quando eu joguei isso aqui, vocês vão achar que eu tô de caô com vocês. Mas quando eu joguei isso aqui a primeira vez, o meu computador era... Olha, se hoje ele... Eu falo que ele é uma batatinha, coitado. Tá carregando o canal há um ano nas costas. Naquele tempo, ó, aí você perde a paciência e se mata. Se mata. Faz o point de novo. É, mamma mia. Vai morrer, meu irmão. Dane-se, dane-se. Tô nem aí pra você, mano. Hoje você vai comer o pão que o diabo amassou. Mas quando eu comecei a jogar isso aqui, é... Eu tinha o computador pro mero acaso, tá ligado? Mero ocaso. Mas eu não tinha controle. E eu não tinha dinheiro pra comprar controle. Então acredite ou não, eu zerei esse jogo no teclado. E vou te falar, cara. O pessoal fala que é ruim jogar no teclado. Meu, é melhor jogar... Pra mim, às vezes, é melhor jogar no teclado do que jogar no controle, porque o controle é uma bosta, às vezes. Bom, agora eu fiz o point direito. Eu vou... E fazer igual minha avó falava pra mim. Se tem medo de andar, vai de gatinho. Vai de gatinho. Aê! Boa! Aí a gente chega aqui. Solta o direcional primeiro. Três estrelitas. Tamo quase acabando. Quase. E aí uma coisa que eu queria muito de repente que vocês me ajudassem é se a galera pudesse contribuir aí, mano, com, sei lá, um real, mano. Só pra eu comprar um controle, tá ligado? Só pra eu comprar um controle decente, né? Ou sei lá, de repente acho que eu vou abrir, tentar abrir e consertar isso aqui. não sei por que ele tá tão ruim. Bom, e aqui vocês não entenderam por que que eu falei daquela programação lá da pirâmide, tá ligado? Porque aqui é a mesma coisa. O Snowman Head é o seguinte, você tem que descer, falar com a cabeça. Ah, o corpo, na verdade, né? Esse aqui é o corpo. Você tem que falar com o corpo. Aí quando... Ele vai largar na tua frente. Aí o que que você vai fazer? Olha lá, ó. Esse é o problema. Aí eu tenho que sair na frente... Eu tenho que largar na frente dele. Certo? Então eu vou tentar fazer uma maciota aqui, ó. Vou tentar, né? Aê! Deu de primeira, parceiro. Então o que acontece? Você tem que chegar aqui primeiro que o corpo. Se você chegar aqui antes do corpo... É... Depois do corpo, na verdade, a bola vai embora. Ela vai embora. E não adianta você pular, não. De tentar cortar caminho. Você pode cortar caminho, mas tem que ser mínimo. Então eu fiquei horas pra tentar lembrar como que pegava essa estrela. Não era mais fácil tipo assim, ó. Você sobe, você tá lá em cima. Fala com o corpo. O corpo espera. Tá? Ele sai junto com você. Você também já pega o controle do Mario junto com o corpo. O corpo sai rolando. Aí você tem que falar com a cabeça também. Entendeu? Variável 1, variável 2. Certo? Então, por quê? Porque aí você pode fazer um macete que seria descer, falar com a cabeça, subir e falar com o corpo. Você já falou com os dois, as duas variáveis estão ativas. Tá garantido o corpo chegar lá na... na cabeça e ia dar certo. Ia ser muito fácil, tá ligado? Seria um exploit legal. Mas não. Eles não fizeram assim. Eles fizeram do pior jeito possível. Bom, aqui a gente vai pegar oito moedas vermelhas. Eu já tentei pegar essa estrela antes. Mas agora eu já sei onde elas estão. Então facilita muito a minha vida. Então uma tá ali na árvore. Tá? A outra tá aqui. E... Não, Mario. Não caia. A outra tá aqui, ó. Tá? Beleza. Agora... Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual que é o lado? Não é esse, mas... Enfim. Então, a outra tá aqui. Três. Beleza. A outra... E aí eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Deixa eu cair aqui certinho. Isso. Boa, Mario. Boa, Mario. Agora eu tenho que passar por esses bonecos de neve. Ah, tá bom. Sempre tomo um danozinho que eu não tenho paciência de ficar esperando. É, eu vou pôr os bonequinhos de neve na ponta e pro cara ter que esperar, tá ligado? Vai, Lakito. Ajuda, Lakito. Tá, aqui tá bom. Vai. Então aqui tem outra bem... Num lugar bem safado que é aqui. Quatro. Agora tem uma outra que ela tá exatamente no meio do nada. Ela tá aqui. Cinco. Beleza, mano. Ok. A outra... Tá aqui. Seis... Dá. Se enfia na neve mesmo, seu encanador. Beleza. Aí a gente corre, 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 corre. Passou, driblou, jingou. Nossa, placa de captura pra ele estar estourando ali. Sete. Pegamos a sétima estrelinha. A sétima estrelinha. A sétima moedola. E a oitava tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Êêêê, alegria. Aí você pensa, pô, mas foi super fácil. É. Agora que eu sei aonde as malditas estão, é super fácil mesmo. Só que agora tem um pobreminha. Tem um pobreminha aqui. Qual que é o pobreminha? Eu preciso subir pra pegar. Porque ela tá num lugar bem chato de pegar. Ó, o pinguim alarme de carro. Ah, é. Só subir aqui é mais fácil. Burro! Vamos ver se subindo aqui dá mais bom, né? Ah, não, Mario! Tá bom. Try again. Ah. Ah, claro! Entendeu? Aí subir por aqui é um horror. Aí a outra escolha seria pegar o TP que tá ali embaixo pra poder teleportar pro... pro começo da fase e descer a montanha. Nossa, mano! Não, aqui run. Sai daí, ó. Já peguei seu... seu filho, sua mãe desnaturada. Então. Então eu vou optar pela segunda coisa. Você pega o TP aqui, ó. Aí subiu. Estamos aonde? No começo. Certo? Agora qual que é o lance? Agora eu preciso descer num ponto específico. Tem outro macete que a gente pode fazer aqui. Que é o que eu vou tentar fazer pra encerrar esse episódio. Que é descer aqui. Vocês já viram fazer isso? Mas não. Eu não consegui. Porque o Mario decidiu pular antes de pular fora do barco. Então vamos ter que fazer do jeito certo. Que eu poderia entrar ali naquela... naquela entradinha ali na rede dos Bittencourt ali, tá ligado? Ah, eu decidi virar agora, né? Ah, se morre, Mario. Se morre. É aqui. Só que aqui ainda tem um problema. A ponte tá quebrada. E lembra? Pulo é relativo. Eu preciso estar com o Mario retinho. E deu... Deu bom, clã. Deu bom. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Cinco. 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 Uma, cinco. Outra, cinco. Cinco estrelinhas, caramba. Por quê? Porque nós é insano, velho. Nós é insano. Nós consegue. Ah, eu não vou gravar aqui, ó. O Brodel vai ter que gravar tudo de novo. Dane-se. Dane-se. Eu gravo uma, gravo duas. Quem faz uma, faz duas. Faz três, faz quatro. Faz mil, meu parceiro. Nós tá insano. Nós é insano aqui, caramba. Ah! Ah! Fiquei uma hora. Agora, ó. Deu 36 de bruto. Foram uma hora e 36 pra sair esse vídeo sair. Se isso não merece ter o like, meu parça. Olha. Fogo, velho. Fogo, 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 fogo. E, ó. Um beijo aí pro camarada do... Pro filho do... O nome dele é Natan, seu burrão. Esse é Nathan. Mas é o cara do... Do... Do canal do corte do Flamengo lá. É o Jonathan. Eu tenho certeza que é Jonathan agora. Já falei que é Natan, seu animal. Sabe nem fazer homenagem. Ó. Desculpa aí, viu, irmão. Você tá no coração. Desculpa que é a memória... É a memória que não presta mais. Já se foi. Então... Filho do Natan. Filho do cara do... 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 No Flamengo. Essa série aqui, ó. Meu irmão. Eu tô fazendo... Comecei por você e vou terminar por você, tá? Mas é... Insano. Então assiste aí. É nóis. Se você gostou do nosso conteúdo, ó. Por favor. Gostou. Vai. Gostou. Gostou. Não tem... Não tem discussão. Não tem perguntinha de... Ah. Se você gostou. Você gostou, caramba. Vai. Desce aí. Clica nesse inscrever aí, caramba. Pô. Dá uma ajuda. Balança o sino aí. E dá o joinha. Barba, cabelo, bigode, tá? Aí se você quiser... Aí eu deixo na conta de vocês. Na descrição tem rede social aí. Arroto. Escolhe a sua favorita. Vai lá e dá um salve lá, beleza? No Facebook, se você quiser, tem um grupo de retro games que a gente criou, tá? No Facebook, só pra ficar postando meme, capa de jogo e momentos especiais dos jogos e por aí vai indo. Então, deve... Se você quiser interagir com o pessoal, desce lá, entra no grupo do Facebook. O link que tá lá não é mais da página, é do grupo. Você vai cair no grupo. Se inscreve lá também. E, ô, compartilha aí o vídeo, pô. Ajuda a nós, ô. Estamos precisando. Estamos precisando chegar aí a 2 mil, nossa próxima meta aí. Vamos ajudar o bodão, tá? E se você gostou, por exemplo... É, eu também tô cansado, Mário. Se você gostou aí do conteúdo do Vini, das fitinhas repro, tá aí na descrição também os links dele. Vai lá, conversa com o cara. Vê direitinho o preço com o mano. Certo? Eu falo pra você, o preço compensa, tá? O preço compensa. Porque se você vai comprar uma coletânea com 3 jogos, pô, você vai ganhar 3 jogos numa fita, caramba. Pelo preço que o cara vende, compensa muito, mano. E o bagulho é lindo, bem feito. Não é uma bomba relógio, tá? Vai lá, dá uma conversada com o Vini. Vini é da hora, tá? Fala que... Se você for lá, fala que veio do canal do Bodão. Beleza? Nós é insano, velho. Nós é insano. Aqui nós faz mil vezes isso aqui, mano. É nóis. Beijo do Bodão aí, seus lindos e gostosos. E até a próxima. Fui! Tchau! Tchau!